Billy McKnight é um dos personagens secundários de Red Dead Redemption e hoje a gente vai conhecer um pouquinho da sua história e um pouquinho sobre como é esse pistoleiro infame aí. Mas antes de mais nada galera, se você não é inscrito do canal, se inscreva e se você já é inscrito, deixa o seu like pra fortalecer. E agora bora curtir aí a história desse pistoleiro infame e incrédulo que aparece pra gente na missão O Mais Nobre Homem e Uma Mulher. Galera, basicamente o Billy McKnight ele era o tipo de pistoleiro que era mais uma celebridade do que um pistoleiro. Ele era um dos pistoleiros que ficou famoso por algo que aconteceu repentinamente. Basicamente ele se tornou essa sensação da noite para o dia porque ele acabou matando o pistoleiro Habit Mattels. Galera, esse pistoleiro Habit Mattels ele era um pistoleiro muito temido pela população e basicamente o fato do Billy McKnight ter matado esse pistoleiro fez com que ele virasse aí uma sensação da noite para o dia. Basicamente, depois que ele matou esse pistoleiro, ele começou a fazer palestras, a contar histórias, a dizer como que era ser um pistoleiro. Começou a ir a diversos lugares como por exemplo em St. Louis, em St. Danes e fazia palestra e tentava ensinar as pessoas como ser um bom pistoleiro ou um dos melhores pistoleiros e contava também sobre esse acontecimento em que ele matou o Habit Mattels. Basicamente, a nossa missão no jogo é pegar esse pistoleiro, o Billy McKnight e tentar duelar com ele e convencer ele a deixar a gente tirar uma foto dele. A gente precisa fazer uma entrevista com ele. Mas quando chega na hora, ele não quer muito saber de papo, acha que, sei lá né, ele estava tão famoso que matar mais uma pessoa não ia ser nada para ele. Mas ele enfrentou nada mais nada menos que Arthur Morgan. E aí galera, o que acontece? Ele bateu as botas. E aí depois disso, o Arthur meio que tira a foto dele ali e ainda pega o seu revólver. E esse é um dos revólveres lendários que a gente vai ter ali no jogo e raro. Uma curiosidade sobre o Billy McKnight é que durante os duelos, ele se ajoelha para poder atacar o seu inimigo. E isso faz com que a mira do jogador, se for posicionada na cabeça, dê aquela distraída, fazendo com que ele consiga ser um pouco mais rápido na hora de acertar você. Então a dica mais prática para poder eliminar esse personagem pistoleiro aí, é atirando no tronco, que vai fazer com que seja um pouco mais especial o seu duelo e muito mais rápido, estrategicamente falando. Uma curiosidade é que o seu nome verdadeiro sugere que ele é de descendência alemã. Basicamente o nome dele é este aqui galera, Charnell. Uma coisa assim, eu não sei pronunciar, mas se você sabe, escreve aí como que se pronuncia esse nome. Então isso sugere que ele vem de lá da Alemanha, além também de que a arma dele é um modelo de pistola Maudzer. Basicamente galera, é uma arma personalizada e a forma como ela é personalizada dá a entender que ele realmente é um alemão. Isso tudo foi de acordo com as pesquisas e as coisas que a galera começou a observar quando foi pesquisar um pouco mais sobre esse personagem do jogo do Red Dead Redemption 2. Outra curiosidade interessante é que se você não for atrás do Billy McKnight no vagão, deixar simplesmente ele passar e ficar na sua, o personagem vai cometer suicídio. E isso faz com que você consiga pular totalmente o duelo com ele e só apenas pegar a pistola e tirar a foto desse pistoleiro tão renomado. Outra curiosidade também é que o Billy McKnight tem características bem semelhantes ao do Robert Ford. Aquele pistoleiro que acabou matando o Jesse James. Galera, esse pistoleiro que é semelhante com o Billy McKnight é um dos pistoleiros mais conhecidos e a história dele é bem interessante. É característicamente falando, ele se parece. Mas uma curiosidade bem interessante é que o Billy McKnight tem semelhanças bem parecidas com o Robert Ford, um pistoleiro muito famoso. O Robert ficou muito famoso por ter matado um outro pistoleiro chamado Jesse James. E basicamente o Billy McKnight também era membro de uma gangue como o Robert Ford e ambos os dois mataram os seus respectivos líderes. Fazendo assim com que a semelhança seja um pouco mais aprofundada. Ao contrário dos outros pistoleiros, tanto o Franco quanto o Granger, o Billy McKnight não pode sobreviver na missão. Você não pode poupar a vida dele. Porque basicamente ele iria cometer suicídio de qualquer forma. Então se você não fizer nada, de qualquer forma ele iria se matar. Então basicamente ele é o único dos pistoleiros que não poderia sobreviver. No caso, eu não sei como vocês jogaram, se vocês pouparam os outros pistoleiros. Mas no meu caso, a única pistoleira que foi poupada, até porque a gente ajudou ela. Então automaticamente ela acabou sendo poupada. Foi a BlackBerry de restante, eu duelei, matei todo mundo mesmo. E o Billy McKnight, eu nem sabia que ele podia fazer isso. Mas foi uma curiosidade que eu descobri pesquisando sobre a vida desse pistoleiro. Mas e aí galera, o que vocês acharam dessas curiosidades? Eu fiquei pasma com essa curiosidade aí de que ele se mataria caso você não fizesse nada. Isso pouparia algumas balas, mas é uma coisa bem triste de você se pensar. O porquê será que ele estava fazendo isso? Já que ele era considerado um infame, uma pessoa bem conhecida. E uma pessoa que as pessoas queriam estar por perto, queriam entrevistar, queriam ver palestras. Então isso aí fica aquela incógnita pra gente querer saber por que será que o Billy McKnight queria fazer isso. Mas é isso aí galera, eu vou ficando por aqui, espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, deixa o like de vocês aí pra fortalecer. Até o próximo vídeo aqui no canal. Tchau. Tchau.